Fala pessoal, mais uma vez eu aqui, e vocês aí? E aí galera, como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os senhores estiverem vendo este vídeo Galera, graças ao feedback de vocês, é o pedido de muitos inscritos O vídeo de hoje vai ser sobre o dia que eu perdi o carregador no Exército Brasileiro Se você não assistiu esse vídeo, que eu faço um react das fotos minhas do Exército Brasileiro Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês assistirem Porque tinha algumas fotos que eu vou estar postando nesse vídeo aqui Que eu falei pra galera, me lembre nos comentários que eu vou fazer um vídeo falando pra vocês desse dia em questão Então galera, esse dia chegou, vou aqui falar pra vocês o dia que eu perdi meu carregador, se deu ruim, o que aconteceu Então galera, foi mais ou menos assim, pra quem não sabe, antes de eu entrar no quartel, antes de eu servir na verdade Algumas pessoas dentro daquele quartel em questão que eu ia servir Eles já sabiam que um youtuber ia servir lá no Exército Que fez um concurso lá e tudo mais Então eles já sabiam que no meio dos cabos especialistas tinha um youtuber Só que eles não sabiam quem era Se eu não me engano eram 20 cabos ou 22 cabos Eles não sabiam quem era Galera, todo campo em cada pelotão tem o xerife e o sub xerife E o nosso não foi diferente Então chegando lá no campo, o sargento pegou e falou Quem que vai ser o sub xerife Aí ele pegou um cara lá, um cabo especialista né, que tinha feito concurso Ele olhou, ficou olhando pra cara dos caras e tudo mais Aí ele pegou um cara que era mais desenroladinho Que foi o meu canga Aí ele olhou assim, pô, você vai ser o sub xerife Ele não pergunta se você quer ser Ele só aponta o dedo, guerreiro, vai ser você Aí meu canga já, não, Brasil Falou aquele Brasil meio assim né, meio esmorecido Meio Brasil, sargento Por que guerreiro? É jogação Xerife e sub xerife é jogação Aí ele já deu um Brasil Já deu um Brasil meio baixo Um Brasil meio entristecido Aí ele pegou, ficou olhando lá pra tropa Aí ele perguntou pro tenente Falou o nome do tenente lá Ô tenente, quem que o senhor acha aqui que a gente põe de xerife, tenente? Quem que o senhor acha aqui que a gente põe de xerife? Aí veio o tenente, moleque Quem que é o youtuber aí? Cadê o youtuber? Falaram pra mim que tinha um youtuber aqui Quem que é? É você? Nessa hora eu fiquei na moita Não vou mentir pra vocês Paguei o bizu de ficar na moita Eu usei esse bizu Fingi que não era comigo Fingi que eu não tava ouvindo O tenente chegou Quem que é o youtuber aí? Falaram pra mim que tinha um youtuber aqui no pelotão Quem que é? Aí ele pegou e falou Bora youtuber, você acusa? Tanto, galera, que na minha formatura Minha tia levou uma plaquinha escrito Você acusa, youtuber? Ela escreveu, né? E levou lá pra minha formatura Porque eu contei essa história pra eles E aí ela imprimiu na folha e levou Ficou até engraçado Aí o tenente Bora, youtuber, você acusa? Deu pronto Dele Pô, não tá vendo eu falar aqui, não? Deu Aí eu meti o louco Ô tenente, desculpa, tenente Que eu fiquei meio, né? Que você tava falando youtuber Não gosto de De ficar me expondo E tudo mais Daí ele, não, Brasil então é youtuber Não precisa ficar dando desculpinha não Vai ser você o xerife E acabou Me apresenta a tropa então Galera Eu nem sabia o que o xerife faz Pra vocês terem noção Era a minha primeira vez ali Eu só sabia o quê? Que o xerife conduz a tropa E o sub-xerife auxilia o xerife Então galera Pra vocês terem ideia Naquelas fotos De quando a gente tava montando O nosso bivac A nossa tenda lá, né? O nosso acampamento Eu era o xerife E tinha o sub-xerife Nós ficamos responsáveis Por fazer a troca Dentro do acampamento Ou seja A gente que tinha que marcar o tempo Com o cronômetro E cada soldado tinha um posto lá Que era pra quê? Pra vocês entenderem mais ou menos o cenário A gente tava montando o acampamento E claro Pra não ser surpreendido Por inimigo e tudo mais Tinha alguns soldados Que tinham que ficar em pontos estratégicos E esses soldados Não ficavam a noite inteira Eles tinham que revezar Só que como não tem celular Não tem relógio Quem que faz o revezamento? Xerife e sub-xerife A gente foi os que menos dormiu naquele dia Por quê? A gente tinha que acordar De 30, de 20 em 20 minutos 30 em 30 minutos Pra ficar trocando os postos Então a gente levantava Pegava o nosso fuzil Capacete Colocava Ia na barraca Que tava o guerreiro Que ia entrar na próxima hora E fazia a troca E o guerreiro que tava lá A gente ia Levava o camarada Pegava o guerreirinho E colocava ele na barraquinha Aí dava mais 20 minutinhos A gente levantava de novo Fazia a troca dos guerreiros Era eu e meu canga Eu falava Velho Os caras jogaram pra nossa bunda E aí naquelas fotos lá Que eu mostrei pra vocês Eu não conseguia dormir Eu tava encostadão Assim lá Olhando aqui pra fora Aqui lá na Na barraquinha E eu falando com o meu canga Ô, você tá dormindo? Dele Ah, nem dá, mano Tomei um olhado Já pegamos a garoa aí Daí os caras jogaram pra bunda Insano Nossa, né E aí, galera A gente sempre ficava ouvindo Barulho de De umas coisas Fora da barraca E eu falava Mano, o que será Que os caras vão aprontar, mano E você fica Em alerta ali, né Porque você não sabe Tipo O cara já sabia Que era youtuber Que era o cara dos bizus Que era o cara Que, nossa Eu era um maluco Então O cara me cobrou horrores O cara, né O tenente Me cobrou horrores Porque, ah Então você é o maluco dos bizus Então Você que é o bizuradão E o maluco já Já veio naquela De querer me ganhar Ver onde que eu ia Cagar o pau Pra ele me catrapar E aí, galera Entra a parte Onde que eu perdi Meu carregador O pessoal Sempre tem a mania De quem tá dormindo O sargento Ou os tenentes lá Eles vão na barraca Eles ficam passando Meio ali Como tá escuro Eles tem a mania De pegar ali O capacete Pegar o carregador Do fuzil Pra ver se você Tá em alerta Porque Se você ronca lá Que tem uns malucos Que tem um sono pesado Velho Pensa nos malucos Que tem um sono pesado Você tá lá Dormindo Roncando O cara vai Tem gente Ó, pra vocês terem noção Galera Não é zoeira Que eu tô falando Teve gente lá Que o sargento Pegou o fuzil Inteiro Inteiro O cara tava com a bandoleira Com a mão assim Dormindo assim Com o fuzilzão assim O sargento entrou na barraca Tirou a bandoleira Do guerreiro Tirou o braço Pegou o fuzil O maluco tava morto Tava morto Só pode Pegou o fuzil Do cara inteiro E aí quando o cara acorda Cadê o fuzil Eu perdi Ah, mas e aí Se fosse um inimigo Que fosse ali Pegou seu fuzil Se ia ter morrido Ainda o inimigo Ia ter matado Seu pelotão inteiro Que seu fuzil Guerreiro Eu como maluco Bisurado Desenrolado Além de ser xerife Da tropa ali Eu tinha que mostrar ali Que eu era um cara Entendedor Ranquei o carregador Do meu fuzil Coloquei no porta No porta carregador Só que toda vez Que eu ia levantar Eu tirava do porta carregador E encaixava no fuzil De novo Fazia isso, né? Porque se o sargento Visse que o meu fuzil Tava sem o O carregador lá Ia dar ruim Mas beleza Aí pegava Ia fazer a troca Voltava Tirava o carregador E colocava no No porta carregador Por que eu fazia isso? Eu tenho um sono muito pesado Eu tenho certeza Que se eu pegasse no sono O carregador do fuzil O cara aperta um botão ali Ele sai muito fácil O cara ia pegar Ia assumir Que o meu carregador Nunca mais eu ia ver Os cara ia me ensandecer Então eu ia fazer isso Por segurança Galera, o fuzil Pra vocês terem noção Eu pegava a bandoleira Eu tirava a bandoleira Enrolava ela no meu braço Umas duas, três voltas E colocava a mão por cima Porque se o cara Ele fosse desenrolar Eu ia sentir ele desenrolando Mesmo com o sono pesado Que eu tenho Agora se tivesse só No meu pescoço Pra ele tirar assim Do meu pescoço É muito fácil Então eu enrolava Dava umas duas, três voltas Assim na bandoleira Enroscava no meu braço Porque se o cara fosse tirar Eu ia ver E aí galera Onde o bisurado se ferrou Porque nessa de estar cansado Já um dia Com o joelho no peito Com os cara nas suas ideias Bora xerife Põe a tropa em forma xerife